Eu vi o seu Instagram lá no Stories E aí tava jogando com o... Não, isso é o Story Eu te amo, 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 eu te amo Você é muito god, cara, meu Deus Você merece chupar o meu pau sagrado Chupetinha Chupetinha grátis Você merece uma chupetinha Faça o ato pro nosso pessoal Ah, então manda um endereço aí Caralho Não escuta eles não, viu Boquete grátis Nice, moleque Flash? Tem aí ou... Flash? Fogo Ah, então lavou Vai ter que destruir as coisas aqui, ó Destrói daí Onde é que eu tô? Eu tô sem saber onde é que eu estou Nossa, o que que é isso aqui? Tá sem fogo, né, filha? Alguém clipe isso pra mim, por favor Pega o ativador pronto e ativado Fica do lado da bomba Coladinho ali do lado da bomba pra ele não te ver Eita desse cara Nem te viu ainda Nem te viu, Lanzinho Ele nem te viu, ele tava arando Não se mexe, Lanzinho, não se mexe Não se mexe Não se mexe Não se mexe Meu Deus do céu O que esse cara tá fazendo, mano? Era Lanzinho, para, para Lanzinho Agora, agora Lanzinho O que é isso, mano? O cara... O que esse cara deu uma fazenda na vida dele, mano? O, eu acho que o cara, mano Eu acho que você fez um cara assim, mano O cara teve um infarto agora O cara que ele... Escau É isso que não existe Euiro de outro lado É isso Mia Fiu Como foi? Pega Barola adas A galera é viva! Cap, fala que é handicap, vai! Que isso? Só mais um voto do Dakai! Qual é, mano? Caralho, ai na moral, velho! Ai na moral, mano! Os caras na maldade, mano! Meu amigo, eu não entendi foi nada, só matei. A tru da tru é que eu não entendi foi nada. Ai carai! Não entendi foi nada. É, eu me matei, matei. Oh, é uma coisa que é pobre. É, eu entendi foi nada. Agora, eu vou falar com sua mão. Não, pega, pega... Eles vão pra mim. Peguei, 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 planta. Ah, vai tomar no cubi! So let me in When my heart will fall Let me in Oh Your love explodes Our hearts implodes Your love explodes Our hearts implode I'm going to go Tem outro. Ah, então eu travei, travei. Foi outro. 10. Cabeça, que boa! Eu roubei um. Nossa, mano, tem três. Opa, rapaz. Tem uma. Tem uma. Tem uma. Tem uma. Tem uma. Ah, minha. Tá de brincadeira. Ah, mas é uma bicha. Ah, mas esse cara é uma bicha. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Peropa, hein? Ali, nossa. Achei uma moto. Vambora, é agora, Anacalha. Morre! Ah, filho da... Vambora, vambora, vambora na moto agora. Agora o jogo começou, caralho. Legal que o meu gato tá fazendo par... Eita! Ah, é uma moto de três, mas tá valendo. Vambora. Aeeeeee! Opa! Ó, a gente vai pro meio da seia pra matar os otários, hein? Ah, mas eu tô de doze, não quero reclamação. Vamo conversar aqui, Caco. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha isso aqui. Olha isso aqui, Caco. Olha o rapaz, tá bem? Ô, 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 rapaz! Tudo bem? Não tem nada ver, Caco. Seu amigo, coca! Fala alguma coisa, seu tá falando nada? Ô, 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 ô. Ô, Yuri! Ô, vamos deixar ele vivo? Vai que ele vai voltar ainda. A gente tem que ser bonzinho. Ah, vai ser bonzinho. Peraí, peraí! Ae mano, é o seguinte, a gente vai deixar você com uma arma no seu pé, tá, você faça bom proveito dessa arma, tá, você tenta ganhar o jogo aí, no final quando sobrar só dois, aí a gente se encontra, tá bom? É normal. Adeus aí, até mais. Olha, deixa eu tomar um D-Rag Jones aí. Deixa eu dar um D-Rag Jones também. Valeu aí, mano, ó. Mano, na real eu vou deixar um, peraí. Deixa o Magick, deixa o Magick aí pra ele, aí. Mano, peraí. Peraí, sai. Com as armas que eu tenho aí, fica aí com as... Vou te dar aqui pra fazer. Não, eu também... Fica aí com as armas que eu tenho. Eu vou... Eu vou... É, não, fica aí com tudo aí, rapaz. Tem até uma 4X aí, ó. Fica aí, ó. Efele é tudo. Você merece, você merece, mano. Você merece, tá, minha... Ae cara, não. A um milho. Valeu, valeu. Ae, só não deixa a moto que a gente... Só não deixa a moto que a gente... Ae, só não deixa a moto que a gente... Ae, só não deixa a moto que a gente... Ae, só não deixa a moto que a gente... Ae, só não deixa a moto que a gente... Ae, só não deixa a moto que a gente... Caralho, caralho... Caralho, caralho. Eu ia falar o que que tá acontecendo, meu Deus. Caralho, viado. E aí galera, eu sou o Lanzinho, vocês acabaram de assistir o meu primeiro vídeo aqui no canal, é o vídeo de compilado dos melhores clipes na Twitch que vocês cliparam, quero agradecer a quem clipou aí, vai ter os agradecimentos aí pelas pessoas que cliparam aí, porque foi coisa linda de Deus, foi maravilhosa, e você que é novo aqui no canal, já dá aquele se inscrever, dá o likezinho aí, e aqui tá o link da Twitch, vai tá na descrição também, pra você ir lá e clipar também essas coisas aí engraçadas, da hora e gótica acontece também aqui na live. Tô com o olho vermelho aqui, mas não é maconha não, tá? Eu juro pra você que é sono. Então, deixa o like, se inscreva, vai lá na Twitch, dá o follow, beleza? Valeu, falou, é nóis. Eu nem sei mais como faz vídeo aí, eu nunca mais fiz um bagulho desse aí, eu tô... Eu tô perdido, mano. É. É isso, fui! Eu tô perdido, mano. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 2, 2, 1, 3, 2... 2, 1, 1, 2, 1... 1, 2, 1, 1. 1, 3, 1, 1, 1. 2, 1, 1, 1, 2, 1.